É uma coisa que o profissional da saúde já se prepara. Você está acostumado a perder. Mas não é porque você está acostumado a perder que você não sente. A diferença é que você sente, mas você continua a fazer. Tem uma frase num capacete de um socorrista canadense. O Adeil Suuso usa, eu uso muito essa frase. Ela está em inglês e a tradução é para tropa, no caso de APH Tático. Pare de gritar, eu também estou com medo. Essa é uma realidade de socorro. Você também está com medo, você também está com dor, você também está tendo sentimentos. Também está cansado. Só que você não pode parar. A vida está ali na tua mão. Bonito, sim. E isso é muito forte e eu levo para mim. Eu vou fazer o que der. Eu lembro que eu saí dessa... A GoPro chega a ser engraçado. Engraçado, né? No final eu saio assim, eu agarro na placa de trânsito. Eu estou respirando tão ofegante que eu quase desmaiei. Porque eu corri, ficamos na RCP, a gente botou ele na prancha estricado, né? Na prancha de remoção. Para entrar com ele na ambulância, para continuar o procedimento. Quando eu parei, a exaustão veio de uma forma que eu segurei na placa de trânsito e fiquei conteando. É, total. Teto preto, total. Total. E a adrenalina é tudo junto. Mas a gente tem a consciência de que fez o melhor. É, vai para casa sabendo, vai achar em casa, vai botar a cabeça no travesseiro sabendo que você entregou tudo ali. Não é fácil dormir, não, mas você ainda tem certeza que você fez o teu melhor. Parabéns pela dedicação aí. Isso é uma parada que eu falo muito. Entrega o teu melhor. Entrega o melhor. Faz o que você sabe, mesmo que seja o básico. O APH é muito isso, né? Principalmente o primeiro socorro na rua. É o básico que funciona. A tua obrigação é dar sobrevida. É aumentar a janela de vida para o avançado chegar. porque a área hospitalar não é que seja simples, mas ela é mais controlável. Você está num cenário esterilizado, branco, com luz, maravilhoso. Com recursos. E na rua, que às vezes nenhuma luva você tem.